e fala galera do meu canal beleza pessoal bem-vindos a mais um vídeo é hoje para vocês aqui ó eu tive que trocar um ninho da canarinha podem ver ó ela já tá ninhando bem já carregando os pelinhos que eu coloquei aqui de cavalo e eu troquei o ninho que tava com ela por causa que estava furando o fundo tô até com um ninho aqui ó começou a furar esse aqui ó eu fiquei com medo já tinha até confeccionado um tiquinho podem ver ó confeccionou aqui com um pelinho de cavalo mas acabou furando aqui ó e eu fiquei com medo dela quando começar a postura do ovinho cair vai tirando 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 até chegar aqui aí eu fui com medo dos ovinhos cair por isso que eu troquei eu coloquei um ninho novo e ela já tá confeccionando já achei que ali até largar mas não tá confeccionando um belezinha coloquei uma areia no fundo vocês podem ver ó a areia ali tá um uma mistura aqui de vitamina é isso aí tá dando tudo certo não vi ele galã não mas já vi ele tratando dela no ninho galã por tempo eu não encontro no vindo não mas acredito que já já correu atrás dela que eu não fico de um cheiro em casa ó e aí é isso aí pessoal mostrando vocês aí mais uma parte da reprodução do r1 e não foi se inscreva no canal se inscreve no canal e esse dia deixa aquele like compartilha os amigos aí para sair e é isso aí vou ficando por aqui até a próxima um abraço falou fui